Sempre que o juro americano sobe, os ativos caem. Entendi. Aí o juro cai, os ativos sobem. Mas ele já oscila, tá próximo do mercado, é difícil a gente... Pois é, que eu ouvi antigamente que o Bitcoin era uma coisa completamente independente e era diferente. E agora eu tô entendendo que ele é atrelado ao S&P, à economia, os juros e o... Já virou mainstream, né? Já virou um negócio que tá junto com o movimento de todo o mercado. Isso, isso. Não é mais uma parada independente. Não é uma parada vendida no Camilo, tá no supermercado já, né? É isso, é isso. Então, não é mais aquele negócio independente super... Não, também é, mas já tá meio... Cara, do momento que você tem bilionário, fundo de investimento, empresa, todo mundo comprando, cara. Entendeu? E o juro americano, é importante a galera saber, ele mexe com tudo. Então, toda vez que o juro sobe um pouquinho nos Estados Unidos, o dinheiro inteiro do mundo vai pra lá. Me explica isso porque eu não consigo entender. O que é o juro americano, pra começar? O que significa isso? Você emprestar dinheiro pro governo. Tá. Você vai emprestar lá hoje, vai ganhar 0,5% ao ano. Tá. Por exemplo. O tesouro direto. É isso. Americano. Tá, entendi. Isso. Então, o tesouro direto deles tá pagando mais. Isso. Tava quase zero. Não valia a pena emprestar pro governo. É, basicamente isso. Aí, de repente, tá pagando... Vamos supor que o tesouro deles acabe o final do ano. Eu vou dar um valor muito alto. 2% ao ano. Uhum. Tá. O cara da Austrália que tem 10 bilhões. O cara do Brasil que tem 1 bilhão. Vai, todo mundo põe dinheiro lá, cara. Uhum. Pra ganhar qualquer coisa lá. Porque é considerado, pelo mercado, o ativo com menor risco que existe. Uhum. É uma renda fixa nos Estados Unidos. Então, isso incentiva todos os investidores do mundo a tirarem o dinheiro de onde tá e botar lá. Isso aí. Os Estados Unidos suga o dinheiro do mundo. E qual é a consequência disso? Que os ativos pelo mundo caem. Inclusive nos Estados Unidos. Uhum. Sempre que o juro americano sobe, os ativos caem. Uhum. Entendi. Aí o juro cai, os ativos sobem. Que também faz sentido. Para pra pensar comigo. Aqui no Brasil, tá? A Selic vai subir. Quarta que vem, semana que vem, tem reunião. Do Copom. Eu vou jogar um valor alto, tá? E pra arredondar, pra facilitar a nossa vida. Ela deve ir pra 13,75. Eu vou botar que ela vai pra 14, tá? Qual o problema de um juro alto desse? Vamos supor que você tenha um milhão de reais, tá? Eu sei até que você tem mais. Mas é só pra facilitar a conta da galera. Você tem um milhão de reais. Cara, se você botar no Tesouro, vai render 14% ao ano. Vale a pena você empreender, tentar criar um negócio, não sei o quê? Ou você botar no Tesouro e ir pra praia? O que vale mais a pena? Então, o juro alto, ele desestimula todos os negócios. Uhum. Os negócios mais de risco. Qualquer negócio. Mas por que o governo decide aumentar a taxa de juros? Inflação. Quando a inflação tá muito alta, você tem que esfriar a economia. Aí você esfria a economia subindo o juro. Então é proposital essa desvalorização dos ativos. Por exemplo, aqui no Brasil a inflação tá a 12. Cara, o governo vai subindo a Selic até a hora que essa inflação começar a cair. Ah, então eles querem que as pessoas tirem o dinheiro da economia e joguem... Não querem que joguem no Tesouro. Mas eles querem esfriar a economia. É esfriar mesmo. Aí eu sei que você tá pensando, pô, a economia já tá uma merda, cara. É. Tô tentando entender essa dinâmica melhor. É. Mas é essa, você tem que entender. Se eu não entender isso, eu não vou embora hoje, cara. Nem que a gente acabe o ponto que é, se eu fico explicando. Você precisa entender a galera também. Por que o governo sobe o juro? Inflação tá alta. A inflação, ela é uma coisa que acontece naturalmente ou ela também tem alguma decisão? O governo. Então... Emite moeda, dívida, Estado gigante. Impressão de grana. Isso aí. Gera inflação. Aí, pra cuidar disso, eles têm que aumentar a taxa Selic, que é a taxa de juros. E aí eles querem forçar que as pessoas tirem esse dinheiro da economia. Eles querem forçar uma diminuição do consumo. Menos casas vendendo, menos carro, menos comércio. Porque essa taxa Selic, ela influencia em todos os produtos. Tudo. Porra, vamos lá. A Selic tava 2% há dois anos. Você ia financiar uma casa, você pagava 5, 6 ao ano de juros. Agora, você tá pagando 14, 15. Então, tua prestação de mil vai para 1.600. Entendeu? Tô dando um bico alto, só pra assustar mesmo. Então, se o governo não tivesse imprimido esse dinheiro em primeiro lugar, nada disso teria acontecido. Ele teve que imprimir por quê? Pandemia. E aí não é só um problema desse governo, tá? Vamos ser justos. Ele fez uma outra cagada. Mas, por exemplo, o petróleo saiu de 30, 40 dólares pra 120, cara. A gasolina saiu de 4 pra 7, 8. Então, a inflação também não foi causada só por ele. Foram motivos exógenos, externos também. Frete, tá? Esse problema da pandemia cagou a cadeia global. Então, você tinha frete que custava 600 dólares. O pessoal me mandou mensagem, tá? 600 dólares, um container, foi pra 18 mil dólares. Caralho. Aí, você aumenta o valor da tua camisa, do tênis, de tudo. Então, essa inflação é um pouco cagada dos governos, um pouco da pandemia. E a taxa Selic, ela é decidida numa reunião. Mas ela tem alguma justificativa matemática? Soltam uma nota. Explicando, olha, o juros está resiliente. Não estamos conseguindo controlar. Vamos subir os juros. Eu pensei que a taxa Selic aumentava porque eles queriam mais gente investindo no Tesouro Direto pra ter mais dinheiro. Não. Não é isso? Nada a ver? Não, mas tem um detalhe só. Quando os Estados Unidos sobem muito a taxa, o dinheiro vai pra lá. Então, a gente também tem que subir pra ficar vantajoso. Porque aí o cara olha pros Estados Unidos e fala assim, caralho, os Estados Unidos estão pagando 2, o Brasil está pagando 8. Não quero o Brasil. Ah, o Brasil está pagando 10. Pouco. 12, pouco. 15. A 15 eu vou. Porque o cara considera que o nosso risco é muito maior que o risco americano. Entendeu? Então, sempre que os Estados Unidos sobem os juros, vários países sobem também pra você ficar vantajoso perante os Estados Unidos. Louco, né? Então, os Estados Unidos é meio que o catalisador do mundo. Não, ele é o catalisador. Quando ele faz alguma coisa, o resto acompanha esse movimento. O resto acompanha. E a bolsa de lá também. Porque o que estava acontecendo? Cara, o juro estava zero. Então, a renda fixa deles estava quase zero. O que acontecia? Todo o dinheiro que sobrava na economia, os caras investiam em startup, qualquer merda, Uber, criavam empresa. Agora não. Pô, com um juro rendendo o tesouro, eu só vou investir numa empresa se eu tiver certeza que aquilo vai me gerar alguma coisa. Entendeu? Então, quando o juro está caro, o apetite a risco diminui de negócios reais. Entendeu? E o investimento diminui também na economia. Mas eu estou pensando, não devia ser ao contrário? A gente passou por uma pandemia e vários negócios fecharam, ficou tudo muito caro, ficou esquisito. Não devia ser ao contrário? A gente não devia fomentar a economia? Devia. Só como é que você vai fomentar com uma inflação assim? Com tudo subindo. Mas a inflação também não aconteceu por causa dessa crise econômica, por causa da pandemia? Totalmente. Só que ela não está caindo, cara. O problema é que ela não está caindo. Quando acabou a pandemia veio a guerra na Rússia. O que aconteceu? O petróleo disparou. Insumos agrícolas dispararam. Porque a Ucrânia e a Rússia são players de fertilizantes, trigo, uma porrada de coisa. Então, essa guerra no final da pandemia cagou. Tipo, estava tudo... Ó, vamos sair disso aqui. Aí, cara, foi uma pancada. Que nem bateu toda ainda. Porque você tem um delay de merda. Acontece uma e tem um delay até tudo de ruim acontecer. Hoje saiu um indicador da inflação que melhorou um pouquinho referente a maio do ano passado. O IPCA, né? É, mas um pouquinho. O que é o IPCA? Qual é a diferença do IPCA para a taxa Selic? É muita loucura para a minha cabeça. É muita loucura, mas vamos lá. IPCA é um índice de inflação. Fazem uma pesquisa lá e chegam à conclusão que é um índice de inflação. A taxa Selic é o que o governo paga de juros. Entendi. E aí vira um balizador da economia. Todo mundo olha e fala, opa, aquela é a taxa, beleza. Então se você, por exemplo, acabou o episódio aqui. Você vira para mim, pô, Charles, 100 milzinho aí. Tem como tu me emprestar, eu te pago semana que vem? Eu falo, claro. Vou te cobrar aqui Selic mais 15 na semana. Aí eu vou fazer a conta de quanto dá Selic na semana, botar mais 15%, que é uma taxa justa. E aí te empresta por uma semana o dinheiro. Todo mundo coloca a Selic, que é mais ou menos o CDI ali. Dá muito próximo. Então se eu estou entendendo, é uma taxa que baliza todo mundo porque ela quer saber onde vai mais a pena botar o dinheiro. Se é na taxa Selic ou eu te emprestar. Se valer mais a pena eu jogar para o governo, eu vou jogar para o governo. Então essa é a função dela. Calma. Ela baliza tudo. Então, mas aí você falou, vou jogar para o governo. Aí você vai ficar na dúvida. Porque existe também uma competição para pegar o teu dinheiro. O governo quer que você compre o tesouro, mas o Bradesco também está precisando de dinheiro. Então ele te emite um CDB pagando Selic mais alguma coisa. Entendeu? Entendi. Só que aí é que está. Se a galera que está em casa abrir lá o site do Tesouro Direto, tem títulos e taxas lá. Você clica. Aí vai ter o valor. Hoje o Selic, lá o mais longo, deve estar uns... Ontem bateu R$12,98. Deve estar batendo uns R$12,76 hoje, alguma coisa assim. Então guarda essa taxa. O governo está pagando hoje no Tesouro Selic... Não, no Tesouro Selic não, desculpa. No prefixado R$12,76. Tá? É o menor risco que tem no país hoje. Então um banco para captar o teu dinheiro vai ter que te oferecer mais do que isso. Então a taxa Selic, ela baliza o resto. Baliza todo o resto. E aí, por exemplo, no Bradesco, você vai querer que ele pague a taxa que está no Tesouro mais alguma coisinha, né? E num banco meio porcaria, você vai querer que ele te pague mais ou menos? Bem mais. Bem mais? Porque você vai estar correndo risco. É assim que funciona a economia. Então quem tem um nome forte, uma instituição forte, ganha menos. E quem está precisando de um dinheiro, ganha mais. Aí pega financeiro, umas coisas mais capenga, o cara vai te pagar R$17 ao ano. Aí você vai pensar, pô, mas R$17? Por que o cara está me pagando R$17? Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Aí você às vezes põe lá no Tesouro, ganha R$12 e pouco. No Bradesco, ganha R$13 e pouco. E assim vai a escadinha da economia. Então a Selic baliza tudo. Entendeu? E o que ferra as empresas? Ferra que a Selic estava 2%. Aí iguala a Selic CDI. Tem uma diferença muito pequenininha, que é o dinheiro que os bancos se emprestam. A Selic estava 2% há dois anos. Aí você pegou R$1 milhão emprestado no banco para construir esse estúdio. Quais os juros? CDI mais 1. Pô, só que o CDI era 2. Agora está 12. Então você pegou R$1 milhão achando que a tua prestação ia ser R$5 mil e ela foi para R$9 ao mês. Entendeu? Então quando o juro sobe, ele mexe em toda a economia. O cara que estava com a pendência de ir para pagar se fodeu. Exatamente isso. Mas aí tem algum desses que é fixado? Que se aumentar vai continuar o que a gente acordou lá no início. Tem. Mas estava rolando... Quando a Selic estava baixinha, estava rolando uns empréstimos e a galera achou que ia ficar para sempre, cara. Não quis fixar o negócio. Não quis fixar. Tipo, ó. Fixado a prestação é R$500. Não fixado é R$420. Pô, não fixado. Não vai subir mais tanto. Então, o ser humano também se fode muito por isso. Não vai subir mais tanto. 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 E aí